Excelente a participação de todos os inscritos, treinadores e treinadoras. No nosso segundo módulo de treinamento, o treinador Nelson já conquistou aqui todo mundo pela competência, pela clareza, pelos que ele mostra dentro dos quadros que ele apresenta e está enriquecendo muito os nossos treinadores. O Nelson foi fazer alguns treinamentos em Recife, no Clube de Brasília, Caxangá, em Recife, Clube de Brasília e foi fazer também no Belém Novo, em Porto Alegre. Eu acho fundamental essas realizações. O curso de treinadores realmente já nos rendeu alguns frutos. Por exemplo, nós temos dois treinadores regionais que nós tiramos de dentro do curso, que é o Vinícius Miller e o Daniel Queijo. Vinícius Miller, no Rio Grande do Sul, e o Daniel Queijo, no Rio de Janeiro. Além de termos a participação do Edione, que é do Clube de Campo, no treinamento dos nossos infantis juvenis, que foram disputar o último torneio no Uruguai. E vamos todo mundo junto para enobrecer o nosso esporte. Bom, o retorno do primeiro módulo, que era o tema Plenamento e Previsação do Treino, serviu como de base para nós podermos programar e projetar uma época, localizar conteúdos e metodologias distribuídos ao longo de uma época discutível e ao longo dos anos. Este segundo módulo é um módulo complementar a um primeiro, que é uma fase necessária, que é uma fase de avaliação, há uma fase da necessidade de mensurar tudo aquilo que são números, para nós conseguirmos, a partir daí, percebermos a que distância é que nós estamos de uma possível correção, ou a que distância é que nós estamos de um possível desvio relativamente ao caminho projetado. Legenda Adriana Zanotto